O PT completa esse ano 42 anos, e são 42 anos gloriosos, gloriosos desde a sua fundação, quando reuniu o melhor dos lutadores do nosso povo, os combatentes do sindicalismo, aqueles que lutavam nos movimentos sociais, no movimento popular, aqueles que lutavam junto às igrejas, aquelas pessoas que vinham de lutas antigas e que se juntaram nesse grande projeto de partido. O PT, ao longo desses 42 anos, mudou a história desse país, trouxe condições de vida melhor para o povo brasileiro, condições de oportunidade, condições de distribuição de renda, de desenvolvimento para o país. E é por isso que o PT é a grande esperança do povo brasileiro. O PT é a possibilidade do povo brasileiro melhorar de vida, é a possibilidade de ter mais democracia e de o nosso país ter soberania. E é isso que o nosso grande desafio nesse ano, trazer de volta para o povo brasileiro um governo democrático, um governo popular. E só o PT pode fazer isso. Por isso que eu me orgulho desse partido, eu e milhões de brasileiros que estão incondicionalmente ao lado do PT. Obrigado.